Oi pessoal, aqui quem fala é o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai fazer aquela série de Minecraft Faz tempo, não me pergunte porque Não me pergunte porque faz tempo que eu não gravo Minecraft Porque eu também não sei Eu vou começar a trazer vídeo de 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 Fortnite Já pode deixar o like Se inscreve no canal Quando eu chegar A 20 inscritos Sabe o que eu vou fazer? Eu também não sei, mas Quando eu chegar Eu vou fazer uma coisa bem legal E eu vou pausar pra entrar, tá? Gente, quando eu chegar a 20 inscritos Eu vou fazer uma coisa bem legal E quando eu entrar no Minecraft eu já volto E eu também vou trazer série de trollagem com os meus amigos E quando eu entrar no Minecraft eu já volto Gente, eu joguei um pouquinho aqui offline Olha o que eu achei Olha o que eu achei É Eu tô com o ferro, né? Eu tô com o ferro Gente, eu vou subindo lá em casa e quando eu subir eu já volto Gente, eu voltei aqui em casa E hoje o objetivo é Sabe o que é fazer? Um balde Não, gente Eu só tô brincando Porque se fosse um balde Vocês iam me matar, né? Gente, eu vou fazer o portal do Nether Tô procurando coisas Faz o portal do Nether Tá bom, gente Onde tá? Achei Gente, é isso que eu preciso Gente, eu vou tentar achar obsidiana E quando eu achar eu já volto Gente, eu achei ravina Vocês sabem que ravina tem obsidiana Gente, ó Já tem bastante obsidiana Diamante Eu não tava superando isso Só tava superando obsidiana Mas essa ravina que quis me dar diamante E aí eu aceito, né? Quem não aceita? Um diamantinho Tá, minha bateria Tá, meia bateria Tá, meia bateria Tá, meia Tá mole O que mais eu põe? Põe o dobro dobro Que eu não adoro Melhor coisa do T-Craft Olha, olha, só dessa brincadeira Eu já sei de amante É um monte de obsidiana Porque olha Eu sei o que eu vou fazer É um monteim Ai, gente, quase morrei. E aí, gente, eu estava aqui babando, literalmente, o que foi esse arranjo, maestro, 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 maestro. Gente, eu estava pegando a obsidia com picareta de ferro, né? O Gabriel tem que ser bom, então. E aí, gente, mais uma obsidinha, né? E aí, gente, eu vou contar quantas obsidianas... Ah, eu vou pegar nove logo, porque deve ser nove. Quantas, oito? Só mais um. Ixi, gente, quase esqueci do papel de diálogo. Gente, eu recomendo você fazer essa estratégia para pegar a obsidiana, porque sempre tem lá embaixo, viu? E aí, para subir, só fazer isso, isso, subir, pegar a sua ravinha de volta e ir embora. Gente, em golfe, eu exploro essa ravinha. Agora vamos subir, né? Parte mais chata. Em outro vídeo, eu vou para o Nether. E aí, gente, eu vou ficar com Transmínios Pêssegue, e aí, gente, até hoje você passa, todos nós no centralimmer e depois você passa, todos nós temos uma entrevista. Isso é o partir do spatial intermédio de todos eles que acontecer. Como assim, por toda essa galera te dá aula, você recebeu mais de uma aula, você está ter vulnerável. Você não gosta? Você é um gatinho. Obrigado. 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 Gente, voltei para a minha casa e agora a gente vai fazer o portal da rede. Onde vai ser? Esse daqui. Gente, eu vou fazer todos aqui. Gente, voltei aqui. Entrego. Olha como ficou. Agora vamos fazer as notas. Está pronto. Ficou feio aqui. Gente, eu vou quebrando aqui. Encher até ferro. Aqui. Pronto. Ficou bonito. Só que não, gente. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. E fui. Um beijo para vocês.